A demanda do mercado brasileiro em relação à engenharia de manutenção é ir além de manter um equipamento funcionando. Tirar do equipamento que funciona na indústria e na infraestrutura o valor que ele tem a curto, médio e longo prazo. A engenharia de manutenção foi muitos anos o simples ato de trocar a peça, de reparar equipamentos que quebram. Hoje a ideia é inscrever isso numa perspectiva muito mais sustentável de extração de valor dos ativos, muito mais do que uma tarefa de engenheiro, é o engenheiro de um negócio ligado à posse de um ativo a longo prazo. As cadeiras essenciais para compor a grade evidentemente são aquelas que não são básicas. As cadeiras básicas de uma matéria que faz de um engenheiro, que faz de um setor operacional da empresa funcionar os ativos e as infraestruturas, o Brasil dispõe. O que nós precisamos trazer é alguma coisa nova, uma coisa inovadora e uma coisa motivadora, que é atraente, que excite os profissionais a descobrir alguma coisa que vá além do que ele já sabe fazer. As principais são evidentemente as relações de risco e de custo. O life cycle cost, não no ponto de vista teórico dele, mas no uso de equipamentos em fim de vida ou na escolha de alternativas de novos projetos no momento em que a gente está construindo tanta infraestrutura no Brasil. Então, toda a parte de cenarização de projetos, toda a parte de cenarização de decisão, toda a parte de ligação de realidade técnica com tradução econômica, tradução econômica de performance técnica ou de desempenhos industriais, isso é inovador, isso é o coração do que a gente vai oferecer. Não é possível o rigor caminhar sem o pragmatismo. Então, todo o rigor do embasamento teórico que vão compor as aulas, como eu já disse, de matérias de cenário, de risco e custo, de monetização do risco, toda essa parte do rigor teórico vai ser aliado à atividade prática. Como os participantes oriundos de diferentes áreas da indústria e da infraestrutura vão trazer os casos deles e nós vamos resolver juntos na sala, evidentemente com a confidencialidade reservada, para que eles possam praticar aquilo que o rigor teórico deu precedentemente. Legenda Adriana Zanotto